Médico veterinário Francisco Souto do INDEA, maio, mês importante, hora de cadastro do rebanho nas propriedades junto ao INDEA. Bom dia Inácio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa, mais uma vez obrigado pelo espaço que você sempre nos dá. A gente sempre fala que todas as conquistas do setor agropecuário teve aquele apoio da imprensa que foi imprescindível para a conquista. E a gente sabe que a Rádio Interativa não é diferente, está sempre nos apoiando. Pois é Inácio, todos sabem que não existe mais vacina de febre aftosa, foi retirada, a última etapa foi em novembro passado. Então, o que é que nós estamos aqui agora? Divulgando a etapa de regularização de estoque. Então, o produtor hoje, dia 2, na verdade começou ontem, dia 1º, mas feriado. Então, hoje está iniciando a etapa de regularização de estoque do rebanho bovino e bubalino em todo o estado de Mato Grosso. Além dessas duas espécies, naquelas granjas de suínos tecnificadas também estão regularizando, é obrigatório também a regularização de estoque e também nas granjas de aves que têm controle, que são aquelas granjas tecnificadas também, também estão sendo obrigadas a regularizar os estoques. Mas aqui na nossa região, eu alerto para vocês a necessidade do produtor comparecer do dia 1º, ou melhor, do dia 2º, a partir de hoje, até o dia 31 de maio, em qualquer unidade do INDEA, para fazer a regularização do estoque, levando a relação do gado que ele tem na propriedade, por faixa etária, por sexo, informando a quantidade de mortes e informando a quantidade de nascimentos que tem, para poder a gente regularizar. O produtor também tem como meio de fazer isso. O módulo produtor, ou seja, aquele produtor que tem acesso à internet com sua senha, acessar o módulo, ele pode fazer a atualização por lá. Nós, lá no INDEA, vamos receber essa comunicação, vamos verificar se estiver tudo certinho, nós aceitamos. Se não, no máximo três dias, a gente dá um retorno para o produtor, dizendo que não aceitamos aquela comunicação, e convidamos o produtor até a unidade, para que o produtor explique o que aconteceu, por que deu diferente. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, Inácio, é que não é uma atualização que o produtor vai ter oportunidade de dar baixa em irregularidades que, por acaso, venham ocorrendo anteriormente. Isso não vai acontecer. O produtor é uma campanha séria de regularização de estoque, onde o produtor tem que informar o que de fato tem, e isso vai ser verificado de forma minuciosa. O produtor não pode usar isso como forma de colocar gado que ele, porventura, não tenha, com o intuito de financiamento. O objetivo é ter, de fato, na propriedade, o que de fato existe no papel. Porque nós somos passíveis de fiscalizações, de auditorias, e esse rebanho tem que estar ok, padrão, tanto na propriedade como no sistema, no sistema informatizado do INDEA. Então, o produtor tem até dia 31 de maio, para fazer essa comunicação, aparecendo a uma ideia. Pode fazer presencialmente ou pode fazer através do modo produtor. Interessante, Solto, é que a informação seja correta de acordo com o número de cabeças do produtor. Nós precisamos ter essa informação de maneira correta, ética, responsável. Exatamente, Inácio. O produtor, há algum tempo atrás, nós fizemos aqui em Água Boa a última etapa de vacinação. E a gente alertou naquele dia que estava sendo substituída, retirada a campanha de vacinação, e estavam entrando as etapas de vigilância. E essa etapa agora de regularização do estoque faz parte da vigilância. Nós temos que manter vigilância no rebanho. E o produtor é responsável por isso. E você bem falou uma coisa chamada ética. A ética tem que existir em todos os canais, em todos os meios. E o produtor é o maior interessado dessa situação. Nós, servidores do Estado, nós somos apenas um degrau, um suporte ali na parte de orientação, de fiscalização. Mas o produtor é que é o grande interessado. O rebanho é dele, o bem é dele. E você talvez não ficou sabendo, mas mês passado, dia 20, nós recebemos em Água Boa uma missão mexicana. O que os mexicanos vieram fazer aqui? Vieram tentar abrir mercado da exportação. Era um mercado que o Brasil almejava há muito tempo. E os mexicanos vieram conhecer alguns estados brasileiros. Acho que foram em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. E escolheram o município de Água Boa para visitar. E escolheram uma propriedade no município de Água Boa para visitar. E a impressão que eles tiveram foi muito boa, o estado. A gente ficou bem satisfeito em relação a isso. Foi um pedido da diretoria de escolher uma propriedade aqui de Água Boa. E a gente apresentou para eles. Eles ficaram umas 4, 5 horas só no município. Mas tiveram uma boa impressão. E é mais um mercado que provavelmente o Brasil vai estar conquistando. E aí Obrigado.